Eu não vou mostrar a gente, e trabalhando, suma-te ao programa de eleições presidenciais, em mapa, é isso que tem. Portanto, posto isso, é que para testemunhar, podia, comissão eleitoral, poder publicar resultados, desviar-se, e publicar-se, para a comissão de mandato, testemunhar, simplesmente, o que é que passa. Vou dar a palavra ao presidente Mesa do Congresso. Obrigado. Obrigado, em primeiro lugar, não me cumprimenta a todos os clientes que estão na sala, todos os congressistas, e eu mesmo tenho, para felicitar-se, o coordenador nacional de Madrinha XV, camarada Braima Câmara. Em nenhum momento, não nos convida, camarada Braima Câmara, enquanto coordenador do Madrinha XV, termine a pausa de palavra. Camarada Braima Câmara, tenha bondade. Uma salva de palmas! Obrigado. 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 Presidente Hermes, Camarada Tomás Bonas Barbosa, por tudo o que nós somos que criado. Camarada... Camarada Marcial Andrés de Vanderveiro, Presidente de los Organdes de Ardenos, Congresos de Congresos. Caros Congressistas, aos, para que vós impudo a prova, as provas divinas, Deus tem sempre razão. A nós, que pecador, ministro, no nome da Direção Supreta da Partida, muito agradeço. Um extraordinário exercício e esforço com camaradas para ser um ambiente de grande sacrifício a nós todos. Não pude a prova porque vestimos que Deus assim quis. um papel que não relaciona com o filho do papel e com o filho do papel. E a nós, que somos presidentes e vice-presidentes e vice-presidentes do Congresos de Caixão. e não está mais como como no caso, porque é a primeira vez que a minha irmãs e, que são minha irmãs e minha irmãs, minha irmãs e minha irmãs e ingénieiros, Zé Carlos, Carlos Caçamã, Manga e outros camaradas desafiar um palhaço de repulho. Dentro de lá, que ali apesar de cister a título do combatente de liberdade da pátria, então, apesar de ele praticamente público, sobrevivente que faz parte de comissão de negociação pobre-baixo na Arzébia, apesar de que tinha candidatos para a direção europeia de assinatura, aqui veteranos, combatentes, e falar com a A.F., apesar da minha sede, o presidente, o comissário de Mujadoura, apesar de ter esse atudo contenei, o ministro, para camarada Brama, camarada sede com a A.F., nunca por minha napalda, tendeu conta a minha presidente, o comissário de Mujadoura, mas a avó, o meu candidato, é Zé Carlos, a ontem, depois de um ano de minha, praticamente um ano de minha ausência, não chegar, não olhar, ele também vai para controlar a saúde. E bem, exclusivamente, para bem-me aqui, é de um congresso. E falar com a A, não tem sentido de responsabilidade, não tem dever militante. Nunca pude, para a Maria que faça esse congresso sobrenatório, não quer ganhar de tribunal. E chega a missão, não sei na reunião de função permanente, e liga, e fala bem para a minha casa, não sei para a minha casa, não sei para a minha casa. Não fala camarada Marciano Pereira, não vai com o nome de garante, mas quem diz que não está a realizar função permanente. Hoje aqui em Tiga, não é papel, e manifesta-se de responsabilidade, de participar, nem os congresso, não são orados. Não vai, e passa domingo, segunda, e volta a Tchouma. Por que o tempo que a minha situação está, não fala mais, e que tem problema, que já está tudo no bom caminho. Todos os problemas que tem essa semana, não fala, não há honra ou a dignidade. Como a bom está, a não, não pode permitir, não tem problema. Até porque, a bom, não decide como papel, como medicá-lo, como alguém que alberga o grupo dos 15, no momento mais difícil de nossa história, no momento que ninguém que teve a coragem, de dar rosto, de falar com esse grupo dos 15. Esse camarada foi se casa à minha disposição, e foi terreno à minha disposição, não construí anexo, e fala assim, namoré, namoré dentro de vós. Porque não quer testar lá no que sou, não quer testar lá na verdade, ao lado da razão, ao lado da justiça. a vós, boa traição porque a nós, não é no vida, não é no sangue, e para este ano está em vós mãos. Que aquele parque daquele camarada, e tira demais. Politicamente, aquele parque daquele, nunca partilhado, e depois veio longe, nem que minha mãe, nem que minha irmã. Tristemente, a ontem, três horas da madrugada, depois ele sai ver, e tomou conhecimento do Guma, combatente, de liberdade da pátria, veterano, presidente, obra de pátria, de 1915, do movimento fraternista, democrática. Traímos, camarada, Luís, Oliveira, sanka, combatente, padeu, descansa, se alma em paz, sanka vai, mas sanka, sem memória, nos outros vivos de nós. Mesmo, a nós todos, de pé, com convicção, que primeiro, a gente não manda, compromissão, nós temos um compromisso, e que compromisso é para honrar, é para cumprir, porque o camarada sabe que contando o que é que ele disse, camarada sabe que chamando, camarada, a gente não manda, a gente não manda. Existem, a gente, 268, 3 horas, e a gente tem testemunha, domenica, e, o, irá, o, que é uma grande graça. Mas é novo grito. Hora que eu preciso de ela dizer o totalizado, como é que é isso que não é isso. E dá-lhe missão. Que missão não é compre, mas não é compre. Um minuto de silêncio. Obrigado, camarada. Obrigado. 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 não camaradas que vêm que há os caminhões de São Cabalho e daqueles o único que é que tudo pude para que era bem diante não sofrer para acompanhar não é problema não é responsabilidade grande não é pensar em Deus hora que não anda dormir não é pensar em Deus hora que não levanta para amanhã não é pensar em Deus não faço direito não é bem não faço mal não é bem responsabilidade de maneira e para traduzir na prática o que camaradas são que falaram domingo para vós amistade muito emocionado mas não está muito honrado para exercício com camaradas não ficaram quase 70 mil horas em um ambiente de grande sacrifício não é que não convive entre nós esta missão que vou confiar não é para fazer tudo por tudo para que não me fraude a boa expectativa bom, muito obrigado para a boa confiança nos adianta hoje nos adianta amanhã e nós nos adianta sempre a mim um soldado que será disponível para representar vós bom falha bom passar tendente para não dar no Vila de Saúde sem competência em caminho que nós estamos sem idade em caminho que nós estamos sem dinheiro em caminho que nós estamos sem força em caminho que nós estamos sem bonitasco em caminho que nós estamos para Deus paga bom bom obrigado Obrigado Camarada Coordenador Obrigado Congresso Nona Pedi Camarada Coordenador Pedro Mansi de antes de mesa e tem algumas estruturas que não descobriu o pano que aqui não traduziu não há uma gente de beijimita não colisita não colisita só chamada gente de gabo pode até preparar gente de beijimita ela gente de beijimita não tem que ser pano Comarada Coordenador firma Abuelion firma o El Sarosto Liba gente de que tem algum brinde pro coordenador não tem informações de gabo gente de gabo para aproximar coordenadora de região de Bilbo na Boi Cumbri novo coordenador nacional de MADMG 15 pano de respeto pano de reconhecimento não toca palmo camarada camarada coordenador de gabo com a saio a seguir do circo 24 o pé não toca palmo não toca palmo não toca palmo o pé o pé 20 12 de Tondal viva 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 Muito obrigado. O curso da região de Gabo, nota no Círculo 24, que vai estar aproximado. Vintas de Gabo. Aqui está, chegou. Gabo de Gécaros, é para cima daqui a 20 anos. Aprovado muito, bom dia, boa tarde a todos os seguidores da rádio e da TV. Depois do Círculo 24, depois de Gabo em Círculo 24, depois do Círculo 24, Círculo 26. Voto em branco, 5 votos em branco, 1 voto nulo, 0 abstenção. É coordenador, é releito para o segundo mandato. Círculo 27 também para preparar. Voto em branco, 8 votos. Gintas de Gabo, não deixe fechando, tem paciência. Se que assim não passa, vós. Gintas de Gabo, vós tem paciência. Não tem ganho, se isso é um peça, é simbólico. Não dispassar Gabo, senão que está pronto não te perdoa o truquim dos febis Muito obrigado Região de Gabo Uma salva de palmas para a gente da Região de Gabo E simbólico, basta não entregar um sonho e simbólico Círculo 24 Não subem por favor Vintes de Gabo Vintes Quem gostarão Não na tarde na palma Obrigado Círculo 24 Não toca palmas para o Círculo 24 E um pano de reconhecimento pano de respeito Círculo 26 Círculo 26 Círculo 26 Obrigado Círculo 26 Uma salva de palmas Círculo 27 Círculo 27 Círculo 27 Não ria Não ria Aqueles que estão chamando ainda a pé para baixo Aqueles que entregam a pé para baixo Muito obrigado Círculo 27 Agora Círculo 27 Agora Círculo 27 Muito obrigado Uma salva de palmas para a gente de Círculo 27 Pára do senhoras e senhora Maria Fernanda de Bafata Pára do senhora Maria Fernanda de Bafata Camaradas de Bá Camaradas de Bá de Povo Grupo Camaradas de Bá de Povo É liderado pelo Ministro do Comércio, Nierboi No nome de todos os congresistas Futuro Ministro do Comércio, Nierboi Com a E tem um envelope para a entrega ao Coronador Nacional Nem fala no nome de todos os congresistas Ministro do Comércio Obrigado, Ministro do Comércio E que tem mais digno de homenagem Non acoma Sara Cleide Na bom nome ou no nome de todos os congresistas Na nome de todos os congresistas de MADEM Camarada Anita No nome de MADEM Sara Coordenador Nacional PAN Non acoma Quem não é para o último Non acoma para o último A região de Quimera Pabim Região de Quimera Camarada Bambuco Uma salva de palmas para o coordenador nacional. Comenário, coordenador, tudo o que os escuros recebem, acredita que moram recebem de todos os congressistas. Comenário Barbosa. Comenário Barbosa. Comenário Barbosa. Comenário Barbosa. Comenário Barbosa. Comenário Barbosa. Não me estifala, congressistas, não nos vamos fazer pausa. Depois do discurso do camarada, do camarada, do camarada. Não lembrava fazer pausa. Não lembrava fazer pausa. Camarada, coordenador, por favor. Guindos de Quínera esteja pronto. Não pediu. Pode desculpar o meu gesto. Por favor. Guindos de Quínera, muito rápido. Não dá camarada, coordenador. Nega, joga em Cimpar, joga em Cimpar. 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 Icpar. Diga, joga em Cimpar. Fala, joga em Cimpar. Fala. Difícil do trabalho, joga em Cimpar. Fala, joga em Cimpar. Obrigado. 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 Não me estimar zumbiais. Aproveitar. Enquanto mesa de congresso. Para felicitar camarada Brahma Camara. Para felicitar todos os militantes. Que estão ali. Neste congresso. Para felicitar. Comissão eleitoral. Para o trabalho que desempenha. Durante toda a noite e madrugada. E para felicitar toda a equipe. De redação. De secretariado. Que fazesse trabalho. Brilhante. Para de facto. No entanto. Não há permissão. De próprio plenário. Para não suspender. E para não retomar daqui a um maior tempo. Obrigado. Estou. 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 Uma e meia. Estou. Duas e meia. para tudo o que se torna na seu lugar.